Agora os donos do jogo vão falar aí com a nossa equipe na zona mista. Primeiro, a verde-branca, já viu a Celeste já falando, arbitragem na Berlinda, principalmente por causa de um pênalti que foi decisivo. Particularmente, eu acho que sim, que aquele pênalti foi inexistente. Foi uma bola que saiu de um lateral, bola lateral não é de ninguém. Então, houve a disputa normal, como toda disputa. Houve o choque, mas nem todo choque é falta. Ele viu como falta, mas, felizmente, no meu ver, não foi. Saímos prejudicados por isso e, infelizmente, saímos com a derrota. Você acha que a arbitragem interferiu hoje? Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que a gente teve incompetência na nossa parte, mas eu acho que aquele pênalti ali, com certeza, ele não marcaria para a gente, entendeu? Mas é levantar a cabeça que domingo tem outra decisão para a gente.